Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal da apostila do livro do Integrado. A página da atividade de hoje é o número 25, o 2 e o 5. Não se esqueçam de escrever o nome e também adaptar. Essa atividade é muito legal. Vocês vão utilizar, olha só, adesivo Jardim 4. Olha que legal! O que nós vamos fazer? Nós vamos destacar o nome dos animais e vamos colocar aqui, qual é o habitat de cada animal. Ele mora na terra, na água ou no ar. Nós vamos ter que colar o adesivo com o nome do animalzinho, onde que ele vive. O primeiro animalzinho é a vaca. A vaca, qual é o habitat dela? Terra, água ou ar? Terra, terra. Parabéns! Próximo animalzinho que vocês vão destacar aí. Cobra, cobra. A cobra vive na terra, água ou no ar? Na terra, muito bem. Outro animalzinho. Jacaré. 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 E o jacaré? Ele mora na terra, água ou no ar? Água. Esse é o habitat dele. Gavião. 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 Na terra, água ou no ar? No ar. Muito bem. Gavião. Outro nome. Lagarto. Onde que ele vive? Na terra, moça. Vocês sabem de tudo. Parabéns! Próximo animal. Peixe. O peixe. Ele mora na terra, água ou no ar? Muito bem. Na água. E o último animalzinho, Jardim 4? Borboleta. A borboleta, qual é o habitat dela? Ótimo! No ar. Parabéns! Olha só! Depois de vocês destacarem cada animalzinho do seu habitat, agora tem uma pergunta, Jardim 4. Quero só ver quem é que vai saber responder. Olha só! O que a vaca, a cobra e o lagarto têm em comum? O que eles têm em comum? Alguém sabe? Ótimo! Muito bem! Parabéns! Eles são animais terrestres que vivem na terra. Vamos colocar, então? Peguem o lápis e vamos escrever. Eles são animais terrestres. Vamos lá! E, letrinha E, ó! E, Lê, L e o E, ó! Agora, eles têm o S. São S, A, o acento em cima do A, o O. Eles são animais. Como se escreve animais? A, M, I. Animais. M, A, animais. A, letrinha I e o S. E, eles são animais terrestres. Vamos lá! T, a letrinha T e o E. T, Ré. Só que o Ré, Jardim 4, são duas letrinhas. Letrinha R, T, Ré. Letrinha S, 3. T, Ré, S, 3. Então, tem a letrinha T, R, E. E, por último, a letrinha S. E, olha só, o que a vaca, a cobra e o vagarco têm em comum? Eles são animais terrestres. Muito bem! Agora, Jardim 4, eu quero saber, e da nossa região? Escreva os nomes desses animais. Vocês vão pesquisar aí na casa de vocês, junto com o papai, com a mamãe, com quem, auxiliar vocês na atividade. E vão pesquisar quais são os animais aqui, da nossa região. A crua separou dois animais. Se vocês quiserem, podem também escrever igual da crua, tá bom? Tem a capivara, Jardim 4. A capivara é muito comum aqui na nossa cidade de Campo Grande. Então, vamos escrever capivara? A capivara é muito comum aqui na nossa região. A capivara é Arara. Olha só, A, Rá, Rá. Muito bem, olha só. Capivara é Arara. Mas vocês podem pesquisar outros animais da nossa região, tá bom? Vou esperar vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Até a próxima.